Melhor acampamento vai para CTG, a Daga Velha, Rosário do Sul, 18ª região. Atenção, todos aqueles que tirarem o primeiro lugar devem passar na TV Tradição para fazer a gravação oficial para o filme O Enarte. Mostra. Modalidade 15ª Mostra de Arte e Tradição Gaúcha, 3º colocado. 3ª colocada é a 28ª Região Tradicionalista. Entregar ali a frente para que os fotógrafos possam registrar, por favor. Segundo lugar vai para a 9ª Região Tradicionalista. Está o seu coordenador, o seu representante da 9ª Região Tradicionalista. Primeiro lugar da 15ª Mostra de Arte e Tradição Gaúcha. Primeiro lugar vai para a 13ª Região Tradicionalista. Como nós já estamos de saída, vamos para a classificação. classificação de saída de danças tradicionais. Terceiro colocado, classificação de saída de danças tradicionais. terceiro lugar vai para a gravata aí. CTG Aldeia dos Anjos, 1ª Região. É o 3º colocado em saída de danças tradicionais. segundo lugar de saída de danças tradicionais. segundo lugar de saída de danças tradicionais. CTG, Honda, Charrua, Farroupilha, 25ª Região Primeiro lugar de saída de danças tradicionais CTG, Clube Juventude Alegrete, 4ª Região Primeiro lugar Classificação de entrada de danças tradicionais Terceiro lugar CTG, Campo dos Bulgres, Caxias do Sul, 25ª Região Segundo lugar Entrada de danças tradicionais O segundo lugar vai para Pelotas União Gaúcha, João Simões Lopes Neto 26ª Região, tradicionalista Primeiro lugar Entrada de danças tradicionais Vai para Alegrete, DTG, Clube Juventude, 4ª Região Passamos agora para Grupo de Dança Mais Popular Penarte 2014 Grupo de Dança Mais Popular Fica com CTG, Honda, Charrua, Farroupilha, 25ª Região Classificação de troféu musical de Invernada Troféu musical de Invernada Terceiro lugar CPF Pia do Sul, Santa Maria, 13ª Região Segundo lugar CTG, Bororé, Campo Bom, 30ª Região Classificação de troféu musical de Invernada Primeiro lugar Primeiro lugar CTG, Centinela da Querência Santa Maria, 13ª Região, tradicionalista Modalidade Conto Modalidade Conto Relácio da Amizade Gravataí, 1ª Região Segundo lugar Fica com Everton Luiz dos Santos Campos CCN, Centinela do Rio Grande, Rio Grande, 6ª Região 1ª Região Primeiro lugar Conto Fica com Paulo Roberto da Silva CTG, Raízes do Sul, Porto Alegre, 1ª RT Passamos para a modalidade Poesia Modalidade Poesia, terceiro lugar Guilherme Excel Rosa, CTG, Rancho da Saudade, Cachoeirinha, 1ª RT Segundo lugar João de Deus Vieira Alves, CTG, Porteira da Tradição Eldorado do Sul, 1ª Região E o 1º lugar em Poesia Fica com André Moraes de Brito CTG, Laço da Amizade, Gravataí, 1ª Região João de Deus está pedindo o troféu ali João de Deus João de Deus Buena, agora eu vou contar um caos para vocês Classificação de Caosos Gauchescos de Galpão Terceiro lugar fica com João Batista de Oliveira Gomes CTG, Laço da Amizade, Gravataí, 1ª Região Segundo lugar Jordão Bicudo do Amarante E.N. Itacoarimbó, Tupaciritã, 9ª Região Primeiro lugar Caosos Gauchescos Claudir Schultz CTG, Paissanos da Tradição Bento Gonçalves, 11ª Região Tradicionalista Classificação de Pajada Terceiro lugar Hidalgo Rodrigues CTG, Herdeiros da Tradição Caxias do Sul, 25ª Vem o homem ali receber o Hidalgo Isso Segundo lugar Antônio Flávio Rodrigues CGC, Guardiões da Tradição Vacaria, 8ª Região O Antônio da 8ª, anota aí Primeiro lugar Classificação Pajada Jadir Soares de Oliveira CTG Velha Cambona Portão, 15ª Região Tradicionalista Vamos para o trovador mais popular O trovador mais popular é Jorge Luiz Pienis CTG Tropeiros no Buricá 3º de Maio 20ª Região Tradicionalista Trova estilo Gildo de Freitas Terceiro lugar Trova estilo Gildo de Freitas Fica com Ari de Souza Fonseca CTG Missioneiro dos Pampas 3 Passos 20ª Região Tradicionalista Segundo lugar Elci Félix da Rosa CTG Herdeiros da Tradição Porto Alegre 1ª RT Trova estilo Gildo de Freitas 1º lugar Aldori Moreira Aldori Moreira Tito CTG Oswaldo Aranha Alegrete 4ª Região É um entreveiro de trovador ali agora Que coisa bem linda Trova de Martelo Terceiro lugar Terceiro lugar Itaúco Rodrigues CTG Herdeiros da Tradição Caxias do Sul 25ª RT Segundo lugar Segundo lugar Jorge Luiz Pienitz CTG Tropeiros do Buricá 3 de Maio 20ª Região 1º lugar 1º lugar 1º lugar 3º lugar 3º lugar Trova Mimaior de Gavetão Antônio Flávio Rodrigues GCG Guardiões da Tradição Vacaria 8ª Região 2º lugar Aí o homem de novo 2º lugar José Joaquim de Jesus Hugo CTG Coronel Tomás Luiz Osório Pelotas 26ª RT E vai-se chegando 1º lugar Luiz Carlos dos Santos Araújo CTG Moacir da Mota Fortes Passo Fundo 7ª Região Passamos na sequência para a classificação de Conjunto Vocal 3º lugar Conjunto Vocal Fica com Pia do Sul CPF Pia do Sul Santa Maria 13ª O 2º lugar Fica com CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense Carazinho E o 1º lugar E o 1º lugar fica com Acordes e Canções CTG Tropeiros da Amizade Sapucaia do Sul 12ª RT Classificação Classificação de Conjunto Instrumental 3º lugar Conjunto Instrumental Fica com Os Tropeiros CTG Tropeiros da Amizade Sapucaia do Sul 12ª Região O 2º lugar Classificação de Conjunto Instrumental Fica com Lalau Miranda Passo Fundo 7ª RT Sétima está recebendo 1º lugar Conjunto Instrumental CTG Sentinela da Querência Santa Maria 13ª RT Modalidade Viola Terceiro lugar Cristian Luiz Albarelo CTG Unidos pela Tradição Rio Grandense Carazinho Sétima região Tradicionalista Segundo lugar na modalidade Viola Rafael César Silva CTG Sentinela Farroupilha Camacuã 16ª Região Tradicionalista Está presente Flávio Recebe Coordenador da 16ª Região Tradicionalista E 1º lugar na classificação de Viola Vai para José Pedro Rodrigues da Silva CTG Herdeiros da Tradição Porto Alegre 1ª Região Tradicionalista Classificação de Violão Terceiro lugar 3º lugar Violão Leonardo Soares Antunes Grupo de Arte Nativa Ive Maré São Leopoldo 12ª Região 2º lugar Violão André Luiz da Silva Que é o Pouscas CTG Rincão da Carolina Santana do Livramento 18ª RT E o 1º lugar fica com Ismael Bolzã CTG Herdeiros da Tradição Caxias do Sul 25ª RT Modalidade Violino ou Rabeca Terceiro lugar Vai para Gesiel Carvalho da Cruz CTG Sepete Araju Santa Rosa Terceira região Tradicionalista Segundo lugar Na modalidade de Violino ou Rabeca Vai para Tiago Luíde Rodim CTG Pousada do Imigrante Nova Bassano Décima 1ª Região Tradicionalista E 1º lugar Vai para Renato Puls CTG Tropeiros da Amizade Sapucaia do Sul 12ª Região Tradicionalista Classificação de Bandoneon Bandoneon vai o 3º lugar fica com Aldomiro Gomes da Rosa CTG Sentinela dos Pampas Candelária 5ª região Segundo lugar em Bandoneon fica com Carlos Carlos Urich CTG Rincão das Cochilhas Teutônia 24ª E o 1º lugar fica com Dirceu Rucard Porsche CTG Tiaraju Porto Alegre 1ª RT Modalidade Gaita de Boca Feminino Primeiro lugar vai para Parla Cristiane de Queiroz Macedo CTG Carreteiros do Sul Pelotas 26ª Região Tradicionalista Classificação de Gaita de Boca Terceiro lugar Gaita de Boca masculino Terceiro lugar fica com Mário Inácio Becker CTG Lanceiro de Santa Cruz Santa Cruz do Sul 5ª Região Segundo lugar Alceu Filipim GN Farroupilha Erechim 19ª Região E o primeiro lugar fica com Rodrigo Filipim CTG Sentinela da Querência Santa Maria 13ª RT Gaita Gaita de Boca Estão Mais de 8 Mais de 8 Baixo Feminino Segundo lugar Parla Cristina Cristiane De Queiroz Macedo CTG Carreteiros Rio Grande do Sul Pelotas 26ª Região Tradicionalista Lembrando que Os primeiros colocados deverão passar ali no stand da TV Tradição para serem filmados para o filme O Enarte E o primeiro lugar fica com Joyce Andressa De Fraga CTG Laço da Amizade Gravataí Primeira RT Gaita de Botão Mais de 8 Baixo Masculino Terceiro lugar Vai para Henrique Isidoro Almeida CTG Coxilha de Ronda Santiago 10ª Região Tradicionalista Segundo lugar Gaita de Botão Mais de 8 Baixos Pablo Schelski CTG Junto de Freitas Porto Alegre Primeira Região Tradicionalista Coordenador Marquinhos recebe E o patrão da casa Primeiro lugar na modalidade Gaita de Botão Mais de 8 Baixos vai para Thiago Paese de Camargo CTG Sinuelo Caxias do Sul 25ª Região Tradicionalista Classificação de Gaita de Botão até 8 Baixos Feminino Segundo lugar Mariana Messer Schmidt CTG Unidos pela tradição Rio Grandense Carazinho Sétima RT Gaita Gaita de Botão até 8 Baixos Feminino Então vamos ao primeiro lugar Amanda Gabriele Halber DTG Guardiões do Rio Grande Encantado 24ª RT Gaita de Botão até 8 Baixos modalidade masculina terceiro lugar Gabriel de Souza Augustin 35 CTG Porto Alegre primeira região Segundo lugar vai para Nicolás Miller CTG Honda Charrua Farroupilha 25ª região Tradicionalista E primeiro lugar vai para Pablo Schelski CTG Gilda de Freitas Porto Alegre primeira região tradicionalista Classificação de Gaita Piano Feminino Gaita Piano Feminino terceiro lugar Maria Elisabeth de Moura Nunes CTG Presília do Pago Santana do Livramento 18ª região Segundo lugar Ariane Machado Marques DT Clube Recreativo Juvenil Passo Fundo 7ª região Primeiro lugar Aloysie Piccolotto CTG Galpão da Salgade Serafina Correia 11ª RT Modalidade Modalidade Gaita Gaita Piano terceiro lugar Ronisson E primeiro lugar E primeiro lugar vai para Luiz Miguel Valim CTG Sinuelo Caxias do Sul 25ª região tradicionalista Danças tradicionais Força A Ah não, 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 não me enganei, me enganei Classificação de Dança Gaúcha de Salão Terceiro lugar Fica com os pares Diogo Antônio Pavão e Ângela Zanin CTG Sentinelas do Pago Maral 7ª região Classificação de Dança Gaúcha de Salão Terceiro lugar da Dança Gaúcha de Salão já chegou já vem receber o Diogo e a Ângela os Sentinelas do Pago Segundo lugar Dança de Salão fica com Guilherme Schneider Ulrich e Natália Santos Rolken AT Poncho Branco Santa Maria 13ª região O primeiro lugar Dança de Gaúcha de Salão fica com Luiz Fabrício Cavaleiro Trindade e Adriane Costa de Trindade CTG CTG La Laumiranda Passo Fundo Sétima RT Modalidade 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 Declamação Feminina Terceiro lugar Terceiro lugar Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Declamação feminina vai para Aline Martins Linhares CTG Farroupilha Farroupilha Santa Maria 13ª Região Tradicionalista E primeiro lugar na modalidade Declamação feminina vai para Yasmin Cristine Barbosa CTG Mourão de Estância Estância Velha 30ª Região Tradicionalista Passamos para a classificação de declamação masculina Terceiro lugar Declamação masculina Luiz Fabrício Cavalheiro Trindade CTG La Laumiranda Passo Fundo Sétima RT Segundo lugar Declamação masculina Darcy Pereira da Silva Neto CTG Sinuelo do Pago Uruguaiana Quarta Região Primeiro lugar Declamação masculina Jair da Silva Ferreira CTG Tiaraju Porto Alegre Primeira RT Modalidade Intérprete Solista Vocal Feminino Terceiro lugar Daniela Correia Silva CTG Estância de Sapucaia Sapucaia do Sul Décima Segunda Região Tradicionalista Segundo lugar Vai Vai Para Giovanna Jung Montini CTG Lenço Colorado Porto Alegre Primeira Região Tradicionalista E primeiro lugar Na modalidade Solista Vocal Feminino Vai para Priscila Olave Rodrigues CTG Carreteiros Do Sul Pelotas 26ª Região Tradicionalista E o monte Está diminuindo Não é Elomir Olha o pessoal Das forças de dança O montinho Está terminando Está terminando E a emoção Está tomando conta Do ginásio E o Enarte 2015 Está nos esperando Podem ter certeza Disso 30 anos De Enarte 2015 Uma afirmativa Do nosso secretário Com o nosso presidente Solista Vocal Masculino Terceiro Lugar Henrique Vargas Dos Santos DTG Clube Juventude Alegrete Quarta Região Segundo lugar Solista Vocal Masculino Fabiano Da Rosa Lengler CTG Lalao Miranda Passo Fundo 7º RT Vamos em frente O segundo lugar Então a dona Gilda Recebe ali pela região Entrega pro Fabiano Está chegando ali Está chegando Lalao Miranda Ali Então está Beleza Fabiano Da Rosa Lengler É o segundo colocado Do Lalao Miranda Sétima região Passo Fundo Primeiro lugar Solista Vocal Masculino Francisco Dyson De Oliveira Melo Júnior CTG Sentinela Da Querência Santa Maria Décima Terceira RT Modalidade Chula Onde estão os Chulhadores Do Rio Grande É a Chula Os quatro aqui na frente Por favor Vamos agilizar Queremos os quatro Concorrentes finalistas Da Chula Aqui na frente Para receber sua premiação E nosso reconhecimento Desse grande espetáculo Que foi a dança da Chula Aqui no Polo Esportivo Zé Roberto Depois que eu falar o outro Tem três Três envelopes Marca grande Força B E força A E aí acabou Olha só Quarto lugar Modalidade de Chula Vai para Terceiro lugar na Chula Vai Para José Guilherme Guimarães CTG Rincão da Amizade Grava Taí Primeira região Tradicionalista O primeiro colocado Além do troféu Recebe A lança Que Onde foi realizada As disputas Das interregionais E teve durante toda A final do Enarte Uma lança Uma lança Que tem história Que tem muito suor Que tem muita dedicação E vai para Leonardo Brizola de Melo CGF Chaleira Preta E Juí Nona região Tradicionalista Troféu Destaque Do Enarte 2014 Terceiro lugar CTG Carreteiros do Sul Pelotas 26ª região Troféu Destaque Do Enarte 2014 Segundo lugar CTG Lalau Miranda Passa o fundo Sétima RT Então pessoal Lala Miranda já recebeu? Marca grande. Troféu marca grande. Não, tem o primeiro ainda. Ah, não, tem o primeiro? Não, tem o primeiro. O pessoal está ansioso. E nós mais ainda. Primeiro lugar do troféu destaque do Enarte 2014 fica com CTG Sentinela da Querência Santa Maria, 13ª região. Agora sim, o troféu marca grande que vai para a região com maior pontuação, com maior participação e premiação do Enarte 2014. E vai para uma região tradicionalista, Elomir. Região tradicionalista? Sim. Pô, que legal. E é. Mas é para ou ímpar? Eu sei que o troféu está pesado ali, o secretário está pesado. Está muito pesado o troféu aí, pessoal. É para ou ímpar, Zé Roberto? É ímpar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É ímpar. Mas que tal? Que tal? Vai para a primeira região tradicionalista. Parabéns, nosso coordenador Marcos Vinícius. Classificação de danças tradicionais, Força B. Força B. Quinto lugar de danças tradicionais, Força B. Quinto lugar fica com GF Chão Batido Ijuí, nona região tradicionalista. Quinto lugar, Danças Tradicionais, Força B. E vai para uma região ímpar. Vai para o GDF, Osfarropilha Santo Ângelo. GF Chão Batido Ijuí. Terceiro lugar, classificação de danças tradicionais. Força B. CTG, Galpão da Boa Vontade, Palmeira das Missões, décima sétima região tradicionalista. Segundo lugar. Quem será o segundo lugar? Vem de uma região ímpar e lumeira. É? Mais uma região ímpar para receber o segundo lugar da Força B. Que região fica para lá mesmo? Aquilo é região de... Fica para lá. Bom... Vamos direto ao ponto, né? Vamos dizer que eles vão se manifestar. Isso aí. Vai para o CTG. Gaspar da Silveira Martins, a Juricaba, nona região tradicionalista. Pessoal já veio buscar o troféu? Chegando? Aê, parabéns. Estão chegando. Primeiro lugar... De danças tradicionais, Força B. Para onde será que vai o primeiro lugar de danças tradicionais, Força B. Esse CTG, Zé Roberto, tem um nome e tem uma música. Tem, claro que tem. Tem, claro que tem. E teve uma interregional lá. Então, o primeiro lugar vai para o CTG Tropeiro Velho Panambino, na região. Vamos chamar, então, as 20 entidades participantes da Força B. Que recebem seu troféu de participação do Enarte. Convidamos, posteiro do PTG Bocal de Prata. CTG Querência da Serra. CTG Sangue Nativo. CTG Ponce Verde. CF Chão Batido. CTG Mata Nativa. Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. CTG Laço da Amizade. CTG Galpão da Boa Vontade. CTG Marcas do Pampa. Grupo Nativista Ibirapuitã. GDF Osfarroupilhas. CTG Galpão Amigo. CTG Tropeiro Velho. CTG Galpão da Saudade. DC Alma Gaúcha. CTG Presilha do Pago. CTG Tropeiro da Amizade. CTG Querência da Amizade. CTG Gaspar Silveira Martins. Estes são os 20 grupos da Força B que recebem uma lembrança do nosso Enarte 2014. CTG Tropeiro da Amizade. Vamos dominar agora então os 20 concorrentes de hoje para vir receber o troféu de participação de danças tradicionais Força A. Vamos falar rapidamente para acelerarmos a divulgação da Força A. CTG Tiaraju. CTG Lenço Colorado. CTG Lanceiro de Santa Cruz. CTG LHudira Martins. CTG Reifirante. CTG Reifirante. CTG básicas. CTG P гоrovavels. CTG N had. CTG komp 때. стg wearaliau dotesg peitos. CTG LHudira m hat. CTG W1 y 2. CTG in a 3 min Då x 3 min ôm de patoówolevante. CTG LHudira em NATO. O que é isso? A força A espera um pouquinho, nós já vamos chamar só, estão terminando, organizar melhor aqui os 20 troféus aqui na frente, que aí fica fácil de entregar. Vamos lá? Agora sim. Gente, tem um representante com cada troféu na mão, tá? Um para cada entidade, tá bom? Então a gente começa a nominar, né, Lomira? Vamos lá, então. Representante CTG, Tiara Ju. Vai na frente, meu patrão. Pega com uma das meninas aí. Aí. TTG, Lenço Colorado. CTG, Lanceiros de Santa Cruz. União Gaúcha João Simões Lopes Neto. CTG, Lalao Miranda. CTG, Gildo de Freitas. CTG, Gildo de Freitas. CTG, Gildo de Freitas. Eles trilharam uma história e um caminho. Então nosso reconhecimento nesse momento. CTG, Sentinela da Querência. CTG, Clube Juventude. Alegretti. CPF, Piado Sul. CTG, Patrulha do Oeste. 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 CTG, Campo dos Bugres. CTG, Patrulha do Oeste. CTG. CTG, Patrulha do Oeste. CTG. CTG, Patrulha do Oeste. CTG Aldeia dos Anjos CTG Coronel Tomás Luiz Osório CTG Heróis Farroupilhas CTG Ronda Charrua CTG Sinuelo do Pago 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 CTGille Sinuelo do Pago CTG, Rancho da Saudade. E CTG, Herdeiros da Tradição. E agora, Elomir. O coração bateu mais forte pela força B. E agora os corações palpitam mais forte ainda. Agora eles batem mais forte pela força A. O nosso agradecimento e reconhecimento aos 40 grupos de dança, às 40 entidades que estiveram aqui neste Enarte de 2014. Vamos lá, Elomir. Vamos lá, envelope lacrado, abre-se o envelope. O 5. Lembrando que com a modificação da convenção de julho, os 5 finalistas são classificados para o próximo ano. E passo as mãos. Modalidade de danças força A. Como é que é? 5 classificados, o que que acontece? Já tem carimbo para a final do Enarte 2015. 40ª edição. Para os 30 anos de Enarte. Oh, maravilha. Então vamos lá. O quinto lugar vai estar aqui ano que vem, direto. Não precisa passar pela Interregional. O quinto lugar vai para o CTG. Eu adoro esse silêncio. Lalau Miranda, Passo Fundo, 7ª Região. Está chegando o Lalau Miranda. Parabéns. 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 Parabéns pelo quinto lugar, classificado para 2015. Que maravilha. Que maravilha. Quarto lugar. Vamos aplaudir o Lalau Miranda. Parabéns, coordenadora Dona Gilda. O quarto lugar, nas danças tradicionais, Força A. Vai para o CTG. Aldeia dos Anjos, Gravataí, 1ª Região Tradicionalista. Parabéns, Aldeia dos Anjos. Já estará no Enarte 2015, classificado direto. Terceiro lugar. Danças tradicionais, Força A. Nesse momento, se a gente falar baixinho... Eu adoro o silêncio do Genardi. Faz parte do Enarte. E esse terceiro lugar vai lá para as bandas do Alegrete. Vai para o DTG Clube Juventude, 4ª Região Tradicionalista. Parabéns. Parabéns ao DTG Clube Juventude Alegrete, classificado para 2015. Lembrando aos coordenadores regionais, que logo após o encerramento das divulgações dos resultados, as planilhas estarão à disposição. Os coordenadores regionais pegam as planilhas com a clone aqui na secretaria. Segundo lugar, Danças Tradicionais. Danças Tradicionais. Eu vou junto, porque é com o CTG Tiaraju, Porto Alegre, 1ª Região Tradicionalista. E agora... Me resta a incumbência de chamar o campeão de danças tradicionais deste ano de 2014, né, Lumir? Foi um Enarte lindíssimo, apresentações lindíssimas, um espetáculo à parte. O ano passado não estive aqui e eu matei a saudade este ano. Valeu pelos dois anos. Estão todos de parabéns. É verdade. E ele vai para uma região ímpar. Ímpar em vários aspectos. E sabe, Zé Roberto, que eu prometi, meu diretor de televisão, que eu ia fazer um programa, Voz da Tradição, com o campeão do Enarte. Mas vai ter que andar bastante. Vou ter que andar. Vou ter que andar muito. Primeiro lugar, o campeão do Enarte 2014. CTG. Rancho da Saudade, Cachoeirinha, 1ª Região Tradicionalista. Parabéns ao CTG Rancho da Saudade, o grande campeão do Enarte 2014. Vocês também não precisam participar das Inter. Podem vir direto para cá. Parabéns, Emerson Ribeiro. Lembrando que estaremos todos juntos aqui novamente nos 30 anos do Enarte, no ano de 2015. Parabéns, CTG Tiaraju, por nos representar muito bem no Enarte 2014. Parabéns, CTG Aldeia dos Anjos. Parabéns. Parabéns. O Alegrete. E parabéns, Lalao Miranda. São cinco classificados para 2015. Levante o troféu, patrão. Ele é seu. Parabéns, Emerson. Parabéns. Parabéns, Emerson. Emerson. Parabéns, meu irmão. Que todos tenham um excelente retorno. Porque foi muito bom estarmos juntos, 14, 15 e 16 de novembro de 2014. Que Deus os abençoe para que em 2015, na 30ª edição do Enarte, possamos todos nós estarmos aqui novamente para festejarmos essa festa linda e maravilhosa, realizada por todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. E parabéns Elomir, este que esteve conosco aqui desde sexta-feira, anunciando as danças tradicionais aqui no Polo Esportivo. A todos os nossos colaboradores de palco, de apoio pessoal da casa, aqui que nos auxilia diretamente, ao Secretariado Municipal, ao Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores e todas as entidades que nos apoiaram. Nosso muito obrigado e até 2015 no Enarte, nos seus 30 anos. Valeu! Aplausos 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 Aplausos